Eu não me lembro direito quando minha mãe e meu pai se separaram, eu era muito novinha pra isso. Mas eu lembro que minha mãe logo casou com outro homem. Eu lembro que esse homem, ele era incrível. As minhas irmãs mais velhas, todas já tinham namorado, né, e já estavam bem. Então, de acordo com o que eu fui crescendo, elas iam amadurecendo mais ainda no relacionamento e com o tempo, passou a viver eu, a minha mãe e o meu padrasto, por eu ser a caçula, porque as minhas irmãs já estavam tudo morando com o marido. Esse meu padrasto, ele era incrível comigo, ele me dava presente, ele me respeitava, me dava chocolate, ele brincava, ele me educava, ele me ajudava na escola. Ele era um pai de verdade pra mim. Minha mãe ficou com esse homem uns oito anos na vida dela. Quando eu fiz mais ou menos uns doze anos de idade, a minha mãe simplesmente começou a trair esse meu padrasto, que era um pai, com outro homem, né? E assim, eles foram e se separaram. E no que eles se separaram, a minha mãe foi e começou a morar junto com esse homem que ela tinha traído, meu padrasto. Só que eu e ele não dava certo de jeito nenhum. As ideias não batiam, a gente não conseguia se dar bem um com o outro, a gente não conversava. Não dava certo, de forma alguma. Mas eu tinha que aceitar, né, por ser o namorado da minha mãe. E minha mãe, assim, apaixonada por ele. Uma vez, eu tava assistindo televisão e eu tava... Sabe quando a gente deita e coloca os pés em cima do sofá? Ele veio e deslizou a mão dele na minha coxa. Eu já tinha doze anos, era o pré-adolescente, eu já tava começando a entender o que era a mudança do meu corpo. E eu gelei na hora e eu fiquei super sem reação. E como eu fiquei sem reação, ele continuou. E a partir daí, ele passou a me apalpar, a me apertar, a fazer as coisas, sabe? E eu falava, para, eu não quero. E teve um dia que ele falou, shh, fica quieta. Se você fazer alguma coisa, você vai se arrepender. E naquele momento eu não entendia muito bem o que ele queria dizer com isso, mas eu guardei aquilo pra mim, porque eu não sabia o que fazer. A minha mãe, ela não era muito a minha amiga. Eu não tinha liberdade de falar sobre os meus sentimentos, sobre o que eu pensava, sobre o que eu tava passando, sobre alguma coisa que aconteceu na escola. Eu não tinha essa liberdade com ela, então eu não tinha muito com quem conversar, né? Bom, eu peguei e continuei na minha. Aí teve um dia que ele simplesmente viu eu deitada e puxou a minha calcinha e começou a pegar em mim, sabe? E ali a gente começou meio que a brigar e eu falando pra ele parar e eu comecei a me fechar dentro do meu quarto. E eu passei assim, a ficar o dia inteiro fechada no meu quarto. Eu só saía do meu quarto quando minha mãe chegasse e eu morria de medo do meu padrasto. Eu tinha medo dele entrar, dele tentar fazer alguma coisa comigo, dele passar mais do limite do que já tava. E eu não sabia lidar com tudo aquilo. Eu tinha 12 anos de idade, eu não tinha maturidade suficiente pra sair desse problema. Porque eu não tinha um apoio, uma ajuda, uma estrutura familiar, né? E meu pai não era nada próximo de mim, nada. Então, era assim que eu vivia. Chegou um dia que eu tava extremamente cansada de passar por isso. Cansada dele vir no meu quarto, dele pegar em mim quando eu estivesse passando, dele puxar, dele fazer piadinha, sabe? E ele falava pra mim que eu era linda, que eu era gostosinha, que queria me ver pelada, sabe? Ele ficava puxando a minha calcinha e ficava conversando com a minha parte íntima. Isso era bizarro. Eu tinha nojo, eu tinha raiva daquilo e eu chorava de ódio. Então, eu não tava mais suportando passar por aquela situação. Foi quando eu decidi contar pra minha mãe. Eu falei, eu não aguento mais, eu vou contar pra ela. Eu não aguentava mais ficar fechada no meu quarto. Quando a minha mãe chegou, a primeira coisa que eu fiz foi contar pra ela. Meu padrasto não tava em casa, né? E na hora minha mãe acreditou, mas parece que ela não gostou nada da história. Só que ela não gostou de um ponto assim... Parecendo que ela tava duvidando de mim. Mas ela acreditou naquele momento e ficou do meu lado. Quando meu padrasto chegou, que ela foi tirar satisfação com meu padrasto, Ah, mas ele mudou a história inteira. Ele começou a falar que era mentira. Que ele me tratava como filha. Que ele fazia tudo pra mim. Que tava na cara que era provocação. Que era porque eu não queria ver ele como a minha mãe. E sabe o que a minha mãe começou a fazer? A defender ele. Começou a falar pra mim que eu tava querendo destruir o casamento dela. Que eu não queria ver ela com ele. Começou a falar um monte de coisa e eu só sabia. Caí no choro de desespero, sabe? De vontade de me matar. De tanto que eu tava com raiva de mim mesma e de tudo que tava acontecendo. Porque eu me senti muito culpada na hora. E a minha mãe não acreditou e eu comecei a ficar muito mal. Muito mal. Muito mal mesmo. E foi quando eu comecei a procurar uma igreja. E aí eu comecei a me apegar a Deus. Porque eu tava me sentindo tão sozinha. Uma solidão tão escura e profunda. Que eu encontrei uma luz dentro da igreja. Pessoas que conversavam comigo. Que eram legais comigo. Até que teve um dia que a pastora chegou em mim e falou assim pra mim. Eu sei de tudo. Deus me mostrou a verdade. E eu regalei o olho e falei, sério? A pastora falou, sério? E eu vou lá conversar com a sua mãe. E eu fiquei super animada com isso. Mas eu não botei muita expectativa. Ainda bem que eu não coloquei expectativa. Porque a pastora chegou lá em casa. Contou pra minha mãe. E ela falou, não foi a sua filha que me contou. Eu tive uma visão. Eu vi. Cuidado. Com o homem que tem dentro da sua casa. A minha mãe ficou morrendo de raiva da pastora. E começou a falar que a pastora tava inventando. Ela não acreditou em nada que a pastora disse. E mais uma vez ela brigou comigo. Sabe? E eu tive que aguentar toda aquela situação. Eu arrumei um namorado. Um rapaz super legal. E a gente conversa. Eu levei ele lá em casa. Né? Pra minha mãe conhecê-lo. Mas... A minha mãe aprovou. Ela autorizou. Mas o meu padrasto não gostou nada. É como se ele estivesse com ciúme, sabe? Agora, eu com 16 anos de idade. Agora, eu com 16 anos de idade. Estava tomando banho. E o meu padrasto simplesmente me filmou tomando banho. E eu fiquei com muita raiva. E quando eu saí do banheiro, ele me mostrou. E ele me disse que se eu contasse pro meu namorado. E se eu contasse pra qualquer pessoa as coisas que ele fez comigo. E que ele continua fazendo. Ele ia espalhar o meu vídeo pra todo mundo. Eu tive que me calar. E até hoje, eu tenho que suportar viver nessa casa. Com a minha mãe e com esse homem. Morrendo de medo dele fazer alguma coisa comigo. Contando segundos pra conseguir me livrar desse relacionamento. Fugir dessa casa. E sair dessa vida. Porque eu não suporto mais passar por isso até hoje. Oi, Maquettes. Tudo bem com vocês? Nossa, é desesperador quando eu conto uma história em que a pessoa ainda está passando por isso. Pra você, que tem 16 anos de idade. Não tenha medo de vídeo. Não tenha medo de nada. Liga pra polícia. Denuncia. Diz que assim. Fala que te filmou. Fala que tem vídeo seu. Que tem foto sua. A polícia apreende o celular dele. A justiça vai estar a seu favor. Principalmente se você tem uma prova. Porque se tem foto nua sua no celular dele. E ele está te ameaçando com isso. Você tem uma prova contra ele. Use ao seu favor. Entenda? Tipo, busca os seus direitos. Não tenha medo. Por favor. Pelo amor de Deus. É melhor você simplesmente denunciar e conseguir sair disso. Sabe? Fazer um alvoroso. Deixar as outras pessoas sabendo. Do que você viver sendo ameaçada. E viver com medo dentro da sua própria casa. Sabe? Você vive um trauma. Você vive em pânico. Você não dorme em paz. Você não toma banho em paz. Você não vive em paz. Com medo o tempo inteiro de ser atacado por esse ser humano. Isso não é vida. E ele não merece viver em tranquilidade. Enquanto você está vivendo com medo. E ele está brincando com o seu sentimento. Com o seu psicológico. Vira esse jogo. Sabe? E eu desejo forças pra você. Que você consiga denunciar. Que você consiga colocar esse homem no lugar dele. Porque isso não é homem, gente. Você não pode nem chamar de animal. Porque é coitado dos animais. Sabe? Mas, por favor, denuncie. Gente, a gente está aqui pra poder apoiar a denúncia. Tem um número. Diz que sem. Tá bom? Tem leis que te protegem. Busque os seus direitos. Tá bom? A sua defesa. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Tá bom? Pro máximo de pessoas assistirem. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.